Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar a URL domínio do seu WordPress pelo banco de dados na hospedagem da Kinghost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então, para fazer a troca da URL do domínio do seu WordPress é bem fácil e a gente vai fazer isso pelo banco de dados da hospedagem. Então, a primeira coisa é você precisar acessar o phpMyAdmin da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição, que eu mostro como fazer isso facilmente. Então, já no banco de dados da hospedagem, nós vamos vir onde estão as nossas tabelas do WordPress. No meu caso, aqui está o meu prefixo, underline wp, então está no blog do pq, underline wp, onde está todas as minhas tabelas do WordPress. E para a gente fazer a troca da URL, a gente vai fazer manualmente de uma tabela e depois a gente vai fazer um comando pelo SQL. Então, o que a gente vai vir na opção wp-options, no wp-options, vamos clicar em cima. E já nas duas primeiras linhas, ele vai mostrar site URL e home. E aqui ele vai mostrar quais são os URLs do nosso site, quais são os domínios do nosso site. Então, simplesmente você vai clicar em cima do primeiro que é o site URL e pode simplesmente apagar o domínio e colocar o nome do novo domínio. No meu caso, não vai ser um domínio, vai ser um subdomínio, porém funciona com qualquer domínio e você vai fazer do seu lado. Então, o que vai ser o blog.host2b.space, que é o meu subdomínio que eu vou trocar. E simplesmente depois de fazer isso, basta clicar fora do campo e ele vai atualizar. Então, prontinho, agora uma das linhas já está com o novo domínio e você vai repetir o mesmo processo com a segunda linha, que é o home. Então, simplesmente digita blog.host2b.space, no meu caso, que é o meu subdomínio, do seu lado você vai fazer como você quiser. E prontinho, após fazer isso, agora a URL da tabela wp-underline-options já foi trocada e agora a gente vai ter que alterar um pouco mais complicado, que é a da wp-underline-posts. Que aqui no meu caso tem diversas URLs para ser trocadas e fazer manualmente uma a uma é muito chato. E tem sites que tem milhares de linhas e por isso a gente vai usar um comando para alterar todas de uma vez. Então, para fazer isso, a gente vai ver aqui em cima no menu superior e vamos no campo de SQL. E aqui ele vai dar um campo para a gente preencher. Então, vamos deixar, excluir, deixar em branco. E o comando que a gente vai utilizar, ele está lá no blog do host2b, que é o host2b.net. E é o URL desse blog, desse post, que está aí na descrição. Então, você vai acessar e ele vai estar esse comando aqui, que é o comando essencial para a gente usar. Então, a gente vai vir no comando, dar um CTRL-C para copiar, vir no nosso banco de dados e dar um CTRL-V para colar. Após fazer isso, são duas linhas de update, então são para alterar os dados. E nós vamos ter que preencher quatro campinhos, bem fácil. O primeiro é o Word URL da primeira linha e o segundo é o New URL da primeira linha. A mesma coisa nas duas linhas de baixo. Então, o que a gente vai fazer? No Word URL, vamos colocar o domínio que está atualmente. No meu caso é o host2b.space E na opção de New URL, então Nova URL, vai ser o seu novo domínio ou subdomínio que você deseja. No meu caso é blog.host2b.space Então, lembrando, na primeira opção, no Word URL é o domínio que está atualmente E na opção de New URL é o domínio novo. Vou repetir o mesmo passo aqui embaixo. No Word URL eu vou colocar host2b.space, que é o que está atualmente. E no New URL, que vai ser o novo, eu vou colocar o meu subdomínio. E do seu lado você vai colocar os dois domínios diferentes que você deseja. O antigo e o novo. E após fazer isso, basta clicar na opção Executar. Prontinho, após Executar, ele fala o número X de linhas que foram afetadas. Então, aqui no caso foi 15 linhas do primeiro comando e 4 linhas do segundo. Então, são 19 linhas que de vez que você faz manualmente você fez apenas com um comando. E prontinho, agora se a gente acessar o nosso wp-underline-post, estão todas as URLs novas. E agora você já pode estar acessando corretamente o seu novo domínio, onde você colocou os arquivos e alterou a URL, que vai estar funcionando perfeitamente o WordPress. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.